Salve, salve rapaziada, segunda corrida da noite, dessa vez vamos lá pra Ulfis, hein? Corridinha pra Ulfis é uma corrida boa, que é rápida, sem trânsito, tranquilo Tem trânsito, mas ela é um trânsito que flui Então rapaziada, como eu tava dizendo no outro vídeo, muito cuidado aí Ah, todo mundo passou, eu vou passar também Muito cuidado aí com suas ações Porque você pode cair, pode bater, pode se machucar e pode perder a vida, né? Tem coisa que não tem volta E além de um machucado Você pode tirar a vida de alguém também, entendeu? Então Tranquilidade Se não dá, não insiste Entendeu? E é isso aí Deve ser difícil Deve ser difícil Eu gosto assim, é uma corridinha rápida, valor bom. Todo mundo fica feliz, aí o carinha é doidinho, tá fazendo barulho de moto com a boca. Olha o trânsito, o trânsito daquele jeito, vamos pensar se vai ser bom hoje. Ontem foi bom, ontem eu gostei. Um pouco mais de duas horas, duas horas e dez, me rendeu um valorzinho bacana. Bem próximo ao que eu fazia no Uber de carro. Então, a diferença é que eu não paro no trânsito, gasto bem menos. Então, um rio maravilha, né, mano? E é isso, galera. Então, outra coisa que eu falo pra vocês, tem gente sustentando família através do seu trabalho aí em cima de uma moto. Seja fazendo entrega, seja fazendo corridas. Então, a moto, além de diversão, ela pode ser um ganha-pão também, cara. O mote hoje em dia tá caro, muito caro, mas pra quem quer ter, é só focar aí no objetivo. Eles vão com uma grana e tal e o barulho consegue comprar. Faz um consórcio. Minha primeira moto foi uma CB300 e eu consegui através de um consórcio. Paga uma parcelinha tranquilinha, o negócio é ter paciência, né, cara? Pô, fiquei... Caralho, hein? Fiquei, não lembro se foi 23 meses pagando, 25 meses, algo assim. E aí eu consegui. Dei um lance, entendeu? Depois continuei pagando. Parcelinha de boa, tranquilo. Essa daqui eu financei também. Eu botei... Fiquei quase a metade do valor de entrada. E o restante eu passei no cartão. Aí eu parcelei em 12 vezes pra pagar rápido, entendeu? Ficou uma prestação mais alta. Mas aí eu termino rápido. Não quero ficar pagando moto por muito tempo. Porque assim, quando eu terminar de pagar, ela não depreciou tanto, né? Se eu quiser vender, eu não perdi tanto dinheiro ainda. Ainda mais que eu tô usando lá pra trabalhar também. Então... Tá top. Achei que o trânsito estaria agarrado, mas... Até então tá tranquilo. Muito bom. E aí o cara tá fazendo barulhinho. Tá fazendo tipo assim... Ah, mano. Eu racho, velho. O cara tava me vendo e fechou, velho. Só pra não passar. O Zé Ruela. Tchau pra você, mané. Otário. O cara prego, né, velho. Em vez de deixar a gente passar... Sempre tem, galera, essas pessoas que atrasam a nossa vida. Mas nem vale a pena discutir e tal. Deixa eu gravar lá. Achei que já era aqui. Mas nem não. Aqui ainda é o ponto. O cara também achou a mesma coisa. Olha. Achei que já era a entrada mesmo. Beleza. Corrida paga no aplicativo a melhor coisa. Rápido. Corrida paga no aplicativo. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL